E aí galera, hoje eu venho trazer para vocês aqui um veículo totalmente funcional, ele vai ter várias funções especiais que eu vou tentar demonstrar para vocês rapidamente aqui e eu vou deixar o link de download dele na descrição do vídeo que vai cair lá na página da Mix Mods. E este daqui é um dos melhores e mais bem remodelados e feitos estruturalmente para GTA San Andreas, você que trabalha com modelagem de veículos, aqui se quiser se basear por um veículo, está aqui uma opção para você poder estar estudando este veículo, porque ele está muito bom e ver como funcionam as funções dele. Então se baseiem nesse veículo, porque ele também é leve, não é nada pesado e eu vou demonstrar aqui rapidamente. Então vai vir duas opções desse veículo lá, uma normal e uma outra lá que é a alternativa, só que eu tive que utilizar a alternativa, porque a normal estava travando na hora que eu carregava aqui um save game. Depois, no final do vídeo, eu mostro para vocês aí como eu instalei. Então, ele substitui o veículo perenial, mas ele vê um scriptzinho que altera o nome para o nome do veículo verdadeiro. Aqui, ó, Plymouth Belvedere State Wagon 65, tá? 1965. Então, ó, ele, conforme você vai alterando, ele vai alterando algumas opções na estrutura 3D, onde ele coloca um rack, olha aí o rack no teto, ou coloca caixas, pneu e step aqui no porta-mala ali, ó, tem ferramentas. Sempre vai aparecer objetos diferentes, tá? Isso é bem legal, tá? Tem várias opções de ter o veículo, ó. Aqui, ó, na outra opção já está vazio. Tem hora que aparece caixa de pizza, carro sujo. Tem muita variação aqui para você estar escolhendo, ó. Com rack, sem rack, por aí vai. Certo? Vamos lá. Olha lá, tem uma roda ali, ó. Tem hora que aparece caixa de sujeira, tá? Então, aqui temos o veículo. Na descrição do vídeo aí, no vídeo anterior a este, eu mostrei para vocês instalarem todas as modificações necessárias para poder utilizar as funções especiais desses tipos de veículo. Aqui, ó, que altera a placa dele, ó. Invert, o Sterig e o Active Dashboard e mais outros lá. Eu vou deixar aí na descrição, porque é necessário eles atualizados para poder funcionar tudo corretamente, tá? Então, ó, temos aqui o movimento da roda. Esse veículo aqui não tem capa de pinça, né, ó. Mas tem até o pito da roda ali, ó. O cara deu o trabalho de colocar até o pito ali, ó, para encher o pinhão, tá? Movimento da roda, pelo que eu pude ver lá, parece que vai ter dois tipos de movimento, né, para poder ficar variando o estilo de veículo, de roda, alguma coisa ou algo assim. Tá? Vocês leiam a página lá da Mix Mods, ó. O bicho parece que é rebaixado, bicho, ó, a lataria, a roda escondida para dentro da lataria. Ele tem um movimento no eixo ali da roda, ele dá esse movimento, ó. Não sei se vocês estão vendo embaixo ali a suspensão, ela é maleável, ó. Suspensão, ó. Tá? Não é travada dura, ó. A suspensão embaixo ali, ó. Tá vendo? Ó lá. Eu vou tentar demonstrar aqui, é que é difícil. Ó lá, a suspensão descendo ali, ó, amortecedor, tá vendo? Então, até o amortecedor é funcional ali. Embaixo vocês estão vendo até o motor girando, ó. O motor vai estar funcionando aqui, o motor do veículo. Então, para ter todas essas configurações, veja o vídeo que está na descrição aí, ó. De como colocar todas essas funções ativas, ó. E olha só que louco, né? A nova geração de veículos especiais para a GTA San Andreas. Totalmente funcional. Onde o motor aqui está funcionando, você vê o motor vibrando. Achei perfeitinho essas tampinhas aqui do radiador e de óleo ali. Tudo funcionando. A estrutura 3D do capu. Você vê os braços aqui, ó, que seguram o capu perfeitamente. Os braços que levantam, né? Ó. Mesma coisa aqui na porta-mala. Também tem uns braçozinhos. Levanta aí, ó. Ao contrário, ó. Ele abre e já abre ao contrário, né? Que é o modelo do veículo, ó. Mas também tem os braços aqui na estrutura aqui, lateral. Tudo mais. Outro detalhe. Deixa eu entrar no veículo. Acho que fica mais fácil de mostrar. É o escapamento. Tremendo. Olha só. Vou ficar parado aqui com a câmera. Vou tentar achar uma posição bacana, ó. E o escapamento. Tremendo, ó. O motor vibrando, né? Então, ó. Dá muito mais realista. E o cano vai até lá na frente. Esse cano de escapamento ali, ó. Passando depois da roda traseira ali, ó. Olha só que perfeito, né? Escapamento, ó. Deixa eu tentar lembrar de tudo aqui. Vamos ver. Tem um monte de funções. A letra K funciona. O limpador de para-brisa. Olha aí que legal. O limpador de para-brisa, né? Esse veículo aqui já está funcionando. Letra K. Perfeito. O limpador de para-brisa, né? Letra K de novo desativa. Letra J. Costumava acionar os LEDs. A letra J. O motor girando aqui para o par de baixo também é legal. Mas como acho que está de dia, não dá. Temos as setas aqui. Vou colocar de noite para ver se está funcionando aqui. O que eu não estou enxergando é buiufas. Letra J. Setas. Não estou conseguindo acionar as setas aqui. Talvez por ser um veículo antigo. Acabei foi desligando o vídeo aqui. H é buzina. Apertei alguma tecla aqui. Desligou aqui o... Mudou. Foi tudo aqui. Ei, meu Deus. Desliguei o motor do carro. Qual que é? G, F, H, J. Aí, ligou de novo o bicho. Então, ó. Esse veículo aqui parece que não tem luz de ré. E está travado. Então, vamos pegar outra aqui. Eu apertei alguma tecla aqui, ó. Lá no vídeo tutorial tem... Tem como você, ó. Esse aqui não tem luz de ré. Porque é um veículo antigo, né? Não tem luz de ré. Ele só tem só o farol mesmo. Os pisca não estão conseguindo acionar aqui primeiramente. Nem a letra J está acendendo os farol. Letra M nada. Só a letra K que funciona ali por enquanto. Conforme a idade do veículo. Vai ter nas funções. Eles colocam. Então, vamos voltar para a tarde de dia. No interior do veículo. Temos o painel aqui, ó. Funcional. O volante. Deixa eu até desativar aqui, ó. Volante funcionando. Medidor de gasolina. Que é o script Benzin. Que eu já falei no vídeo anterior lá. De como instalar essas funções aqui. Do Active Dashboard. Fica piscando aquela barra laranja embaixo. É a quantidade de combustível do veículo. Tá? Quando estiver acabando. Acho que se eu não estiver enganado. Você tem que ir num posto de gasolina. E apertar uma tecla. Eu acho que é a tecla N. Que aqui eu estou longe de um posto de gasolina. Não tem nenhuma marcação no radar de posto de gasolina. Achei. Tá aqui, ó. Achei um posto de gasolina. Na cagada. Tá? Então, ó. Vamos confirmar logo aqui. Temos aqui o posto, né? Mas não tem nenhum ícone vermelho marcando. O que eu quero ver é enchendo aqui, ó. Letra. Ó, ele está ali no nível baixo, certo? Vou tentar parar aqui do lado pra ver. Tá aqui. Acho que é a letra N. É a letra N. Ah, a letra N enche. A letra N, ó. Tá enchendo a barra, ó. Agora, deixa eu ver. Ó lá, encheu a gasolina. Tá vendo? Bacana, hein? Bacana, hein? Letra N. E o marcador também indicou. Está cheio ali agora. Tá? O marcador de gasolina está escrito. O de cima é temperatura. Eu falo do lado esquerdo, os marcadores ali no painel digital, ali, ó. Os dois. Gasolina, temperatura do motor. Pressão do óleo ali de cima. E alternador, a voltagem ali no de baixo. E o do meio é o velocímetro ali. Que quase que não dá pra ver caso do volante, né? Mas é o original do veículo, ó. O velocímetro funcionando. Perfeito, né? Interior do veículo, muito bem remodelado. Dá pra fazer uns vlogs ali. Tem duas maçanetas de um lado ali. Ó o pino aqui, ó. Tá? Bem leve. Cada maçaneta deve ser pra cada vida, não sei. Ah, não. Não é maçaneta. É uma maçaneta e um outro ali. É um levanta o vidro e o outro abre a porta, tá? E outro detalhe. Os pedais. Agora são funcionais. Quando você acelera o veículo, o acelerador funciona. E o freio, tá? Entendeu? Se não, eu vou cair na água aqui. Deixa eu olhar. Vou testar aqui, né? Olha, ó. Acelerando o acelerador e o freio também pisando, tá? Legal que é tudo automático. Quando o carro para, ele já volta ao normal o freio. Eu tô dando um ré ali, ó. O acelerador que fica pressionado, ó. Quando eu clico pra acelerar, ele... É tudo automático. Perfeito. Da hora. Só a embreagem que não funciona. Quem sabe eles conseguem ajustar conforme o áudio. Tipo, quando desce áudio de mudança de marcha, talvez desce um tempo de a embreagem também funcionar. Não sei se vai ser possível fazer isso aí futuramente. O pedal da embreagem também funcionar. Mas tá aí o veículo pronto. E olha só aqui o câmbio de marcha tremendo aqui, né? Ele fica vibrando com o motor funcionando. Muito perfeito aí. Então eu vou deixar este veículo aí na descrição. Perfeito, tá? Motor funcionando. Ah, vai ter alguns veículos lá da TC que parece que eles estão adaptando lá. O Felipe Jardim, acho que ele tá adaptando. Porque eu vi um ônibus lá na Central Mods, lá na página Central Mods. Que eu já compartilhei lá o blog. Tem um ônibus lá que eu vi que o motor do ônibus tava funcionando. Algumas funções especiais. O ventilador do motor do ônibus que eu vi assim contra a grade funcionando. Então vamos começar a trazer também esses novos veículos aí, tá aí? Então deixa eu mostrar aqui pra você. Eu vou sair aqui o que vem na opção aqui só pra finalizar o vídeo. Então tá aqui a página de download pra vocês fazerem o download, ok? Tá falando sobre o veículo. Vocês leiam. Deixa eu remover isso aqui. Ó. Então tá aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Prime Mode. Vocês fazem o download. Extrair, ó. Ok. Joga a pasta aqui dentro, aqui, ó. E o que que vai tá aqui dentro, ó? Tem duas versões. O alternativo. É o que eu demonstrei agora. Tá? Eu vou tirar ela daqui pra não carregar esse alternativo. Sai daí. Ô meu Deus, não tô conseguindo puxar. Aí. Pronto. E a versão aqui tá dentro dessa pasta aqui com as linhas prontas, que é o handing, tudo mais, a cor. E aqui o nome do veículo que coloca no perennial lá. Ele substitui, tá? Se você não quiser o nome, é só remover esse arquivo aqui. O lay aqui com os links necessários para poder funcionar todas essas funções que eu demonstrei no vídeo, tutorial. E o lay é morro que ele tá aqui. Beleza. Ó, eu vou testar aqui. Vamos ver se meu jogo carrega aqui. Com esta versão que veio. É um pouquinho maior, parece. Do que a... É, um pouquinho maior. 10 meguinhas maior do que o alternativo. Né? Eu teria que tá lendo tudo pra saber o que que tem nessa versão maior aqui, de especial, que talvez eu não tenha testado aí. Mas no meu GTA aqui ele não abriu no... Eu vou iniciar um novo jogo. Um novo jogo eu acho que eu consigo abrir. Tá? Um novo jogo aqui, eu acho que ele vai. Mas se eu carregar um save, ele tava travando. Vamos ver se ele voltou ao normal aqui. Então. F7 aqui. Cadê? Perenial. Ele adiciona o nome. Ok. Tudo funcionando. Ah, ele não tem seta traseira. Como é que eles faziam na época? Ah, agora tem. Agora funcionou. Nessa versão aqui já funcionou a seta, ó. Então, ó. Eu tô vendo que tá piscando ali. Ó, agora funcionou. É junto com a ré. É vermelha. Ó. Só pra esquerda aqui, ó. A seta funcionando, ó. A ré. A ré tá aqui, ó. Tá aqui embaixo, na placa. Olha aqui a ré, ó. Eles colocaram na luz de placa aqui, ó. Bacana. Pra não deixar morta essa luzinha com a placa aqui, ó. Tá? Na frente aqui, ó. Ó, agora funciona. Ah, então a versão alternativa tá desativada dessas funções? Essa daqui que é o mais bacana. É o mais bacana. É o mais bacana, ó. É o mais bacana, ó. Então, ó. Legal. Tá funcionando aqui, ó. Essa versão aqui é a que funciona tudo. Deixa eu ver o interior. O painel. Olha ali, ó. Olha a seta ali no painel, ó. Ah, agora sim, ó. Pisca alerta funcionando, ó. A bateria, tecla N. Ó, a tecla N aqui, quando eu aperto pra encher o combustível, ele não enche, ó. Tô apertando, não enche. Você tem que tá lá no posto. O cara quebrou minha pisca alerta miserável. Tá? Então, esse aqui que tá funcionando. Agora sim, eu já entendi o porquê que tá um pouquinho maior. Funcionando tudo. E é isso aí, galera. Então, essa versão aqui, a que funciona tudo. A suspensão tá aí. Tá tudo ok. Certo? A letra K é a tecla que liga o limpador de para-brisa. Para encher a gasolina, eu já ensinei que tem que parar num posto de gasolina que fica marcado nos mapas agora, ó. Olha o carrinho aqui, ó. Isso aqui é um posto de gasolina, ok? O próprio script benzinho lá, eu acho que ele coloca, tá? Pra quando você estiver acabando o combustível. Eu já removo logo o benzinho, porque eu não tenho tempo, não. Olha. Eu vou parar aqui no posto. Deixa eu ver se eu consigo mostrar enchendo ali, ó. Tecla N. Olha lá enchendo, ó. Olha lá enchendo, ó. O, o, o... O negócio. Deixa eu ver. Vai mais aí. Só foi até aí. Só encheu até aí. Só encheu até aí. Não dá pra encher até o... Totalmente. Isso é mais dinheiro. Mas você... Mas mostrou aí, tá? Perfeito. Então... A alternativa parece que tá desativada algumas funções aqui de... De pisca, de seta, tudo alternativa. Deixa eu ver agora se ele carrega. Só pra finalizar. Vou carregar aqui um novo jogo. Carregou. Então já era. Carregou. Perfeito. Ótimo. Ah, então já era. Tá tudo ok. Apesar que eu troquei uma versão... Agora, porque tava bugando aqui com o meu... Hangdoll. Eu troquei, ó. Os mods funcionais, ó. Então aqui o Invert que eu estou utilizando... Só pra confirmar que eu ensinei no vídeo anterior. Vocês vejam. Aí vocês vão entender o que eu tô mostrando aqui, ó. É essa daqui, ó. Deixa eu ver. É essa versão que eu estou utilizando aqui no momento, tá? Não é a versão 2.0.2. Eu estou utilizando a versão... Essa daqui, ó. Que não tem a pasta mods. Que é aqui, o Invert, ó. Não tem a pasta mods aqui. Essa aqui. 2.1.1. Essa que eu estou utilizando pra testar esse veículo, ó. Eu vou remover. E vou testar com a outra versão. Deixa eu ver. É... Eu vou copiar. Eu vou copiar, ó. Essa daqui, a 2.02 aqui. Ela vem com uma pasta extra aqui com efeitos a mais. Então, aqui, ó. Eu vou copiar e vou colar aqui. Tá? Eu vou deletar esse Invert aqui. E vou iniciar. Vamos ver se... Se com essa nova versão funciona normalmente. Tá? Eu já vou carregar logo um save game logo aqui. Mas com animações hangdoll. As mais recentes lá do... É... É o Ryusuke, o nome do rapaz. Não. Ele desabilita. Estranhamente desabilita. Eu vou testar aqui só pra finalizar o vídeo e já era. Então, se eu encontrar mais veículos, eu vou trazendo aí pra vocês aí. Pra vocês poderem ir testando aí. Se baseando aí pra quem faz modelagem 3D. Não ficar fazendo aqueles veículos... Fudidos, todos bugados, né? Aí iniciou. Ah, então tá tudo ok. Também eu não tenho nenhum pacote de veículo aqui instalado. Olha aí. Funcionou. Então já era. Tá funcionando. O freio, tudo. Tá? Mas só com o meu hangdoll aqui. Deixa eu ver. Nossa. Ficou até mais pesado aqui o veículo. Pra fazer as curvas. Não funciona. Desativou os hangdolls. Estão duros. Então. É isso aí, galera. Vocês testem aí. Eu não utilizo esse daqui que tem pasta. Eu utilizo o outro. Tá? E tá aí. Beleza, então. Então, fui. Tchau.